Já tive paródias de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até famoso fiquei, com outras apenas pra amigos mandei Já tive paródias do tipo atrevida, do tipo homenagem, do tipo sofrida Petista carente, golpista feliz, votei Vera Lúcia, que pensa o que diz Paródias me mandam contra o Bolsonaro, canais no Youtube, pois lá tem demais Mas nenhuma delas me fez refletir, como você me faz Procurei em todas as paródias dizer a verdade Seja pela minha boca ou de um personagem Que muita gente boa pensa, mas não diz Isso é, sintoma decadência dessa sociedade Não só da educação, mas da sinceridade Desnuda a fantasia que eu sonhei pra mim Oum 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 Amém.